Hey, censuradas! Hoje eu trouxe aquele tema super amado por vocês. Conteúdo brasileiro com personagem lésbica. E o melhor de tudo é uma série que acabou de ser lançada em fevereiro deste ano na Netflix. Gostou? Quer ver mais séries e filmes do Brasil por aqui? Então curte esse vídeo e deixe um comentário aqui embaixo assim, hashtag Brasil. Gente, a série de hoje está sendo por um lado um sucesso de crítica e por outro alvo de ativistas. Quer saber mais sobre essa história? Então vamos lá! Este drama de crime e fantasia retrata o folclore brasileiro com algumas adaptações para incorporá-la à modernidade. A série chegou ao top 2 de mais assistidas, tanto na Netflix Brasil quanto nos Estados Unidos. No suspense, Eric é um cético policial ambiental que fica obcecado por investigar a morte da sua esposa, que aconteceu recentemente em uma floresta do Rio de Janeiro. Mas o que ele não imaginava é que as suas descobertas iriam muito além e transformariam totalmente as coisas nas quais ele acredita. Logo, Eric se vê no meio de uma batalha entre dois mundos. Esse no qual a gente já está tão familiarizado, né, o mundo do nosso dia a dia. E o outro seria o submundo das criaturas míticas. A personagem lésbica é uma grande amiga do protagonista e também alguém importante para a série. Porém, a sua orientação sexual só vai ser revelada lá do meio para o final. Além disso, ela não vai ter nenhum par romântico. Pelo menos agora, nessa primeira temporada. Bom, já que entramos nesse assunto, será que vai existir uma segunda temporada? Ainda não foi divulgado, mas é bem provável que sim, já que a série deixou um gancho para isso no seu episódio final. Inclusive, ela ainda teria várias outras figuras do folclore para trazer para a telinha. Mas nem só de Vitórias vive esse suspense. Diversos ativistas indígenas têm se posicionado de forma negativa ao programa por conta da falta de representatividade indígena, né, por não haver indígenas como protagonistas da série. Ainda que o tema se trate de uma cultura destes povos. Outra crítica é o fato de a equipe não ter contratado uma pessoa que conhecesse melhor, conhecesse a fundo, né, o folclore brasileiro, para ajudar na construção da história e fazendo ela ficar mais verídica, né, mais fiel às suas origens. Os ativistas afirmaram que da forma como a série foi feita, como as coisas foram mostradas em tela, foi desrespeitoso. Segundo eles, houve um desrespeito na forma como foram retratadas as entidades pertencentes às espiritualidades indígenas. Para quem quiser assistir e tirar suas próprias conclusões, a série se chama Cidade Invisível e tem 7 episódios com cerca de 40 minutos cada. Bom, censuradas, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Para continuar recebendo temas como esse e muito mais dicas LGBTs e de viagem, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações porque toda semana, sem falta, tem vídeo novo, hein? Tanto aqui como lá no Instagram. Então vou ficar te esperando por lá, tá bom? Um beijo e até logo!